A dupla que você acompanha nas imagens são verdadeiros ladrões cara de pau que nem sendo flagrados pelas câmeras de dois estabelecimentos não impedem a ação desses marginais que cometem o furto de diversos perfumes em duas lojas e não se sentindo satisfeitos ainda foram em outros comércios e levaram outros produtos, entre eles cosméticos e eletroeletrônicos. Todos esses delitos foram registrados em Catalão, Goiás mas o que os criminosos não contavam é que já tinham sido reconhecidos pela Polícia Militar do Goiás e com a parceria entre os órgãos de segurança de Minas Gerais a casa deles caiu e os moradores de Uberaba foram presos pela Polícia Rodoviária Federal já chegando no destino final da viagem. Na prisão dos indivíduos, ambos tentaram disfarçar dizendo que não tinham nenhum envolvimento com o crime e que as mercadorias seriam legais porém, não tinha notas mas ao verem que os policiais tinham os vídeos deles furtando a argumentação acabou por ali e quem tem mais detalhes da prisão desses ladrões folgadões é o inspetor Renato da Polícia Rodoviária Federal. Nós recebemos a informação de que dois indivíduos que residem em Uberaba tinham ido até a cidade de Catalão, Goiás realizar furto De posse dessa ocorrência e desses vídeos e também da informação sobre o veículo que eles poderiam ter usado para evadir de Catalão nós diligenciamos na BR-050 e conseguimos localizar o palio em que eles estavam retornando para Uberaba No interior do veículo, além dos perfumes que eles furtaram nós localizamos também garrafas de uísque e alguns eletrônicos todos eles sem procedência Diante da situação de flagrante do crime de furto foi dada voz de prisão aos dois ocupantes do veículo e eles foram encaminhados para a Polícia Judiciária, para a Polícia Civil vamos ver vamos só vamos ver vamos rezar o